E olha, hoje cedo também um susto na avenida Murchidionce, em Rio Preto. Um carro pegou fogo e complicou o trânsito. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista teria dito que parou no sinal da avenida Murchidionce, sentido represa municipal, bem no cruzamento com a rodovia Washington Luiz, quando ouviu um barulho parecido com um estouro. Instantes depois, ele percebeu que começou a sair fumaça do capô. Ele então saiu do veículo que começou a pegar fogo. As chamas se espalharam rapidamente e o carro ficou completamente destruído. O incêndio só foi contido com o trabalho dos bombeiros. O trânsito ficou complicado na região. Ninguém se feriu. Mas já foi liberado. Mas se viu a imagem impressionante como ficou aquela belina bastante danificada realmente.